Alô pessoal daqui, voa sobrada, Xô Menangola, ei ei, vici meu mambo, tô aqui pra anunciar que dia 29 deste mês, estarei presente, Bumba Vibe Nation Evolution, no Ambergo, espero que você, irmão angolano, capo de ordem, moçambicano, compre o teu ticket, porque essa é a nossa festa, vem curtir com Bumba Vibe, a marca do momento, boom!